Música Eu estou visitando mais uma loja da Minas Rural. Hoje eu estou com o Valdemar, que é o gerente dessa loja aqui, que é nova. Você mudou de endereço, né Valdemar? Mudei de endereço. Eu trabalhava na Tereza Cristina, aí hoje eu estou aqui gerenciando a Cristiano Machado. Então aqui agora vende o PET, que vendia lá. Exatamente, vende o PET e vende para grandes animais também. E os produtos da Xamp? Também vendemos do mesmo jeito, igualzinho lá na Tereza Cristina, com o mesmo portfólio, com a mesma venda, perfeitamente. Como é que está a procura? Olha, a procura é bem grande, bem grande. A gente tem um bom negócio com os produtos aqui da Xamp, inclusive da D-Fly, e eu preciso que venda mais, né? Porque a loja é nova, eu preciso agregar valor e mostrar números para a chevia, né? Mas eu fiquei sabendo que você tem condição diferenciada, e o amigo que está nos assistindo ali agora, ah, eu estou aqui em Belo Horizonte, eu preciso comprar de Fly, o Valdemar pode vender mais barato? Podemos, nós temos diferenção de preço, temos negociação, não podemos perder venda. Dentro do mercado, nós estamos aqui para o desconto na medida possível, lógico, é evidente que é feito. Mas vamos vender sua loja aqui também? Além dos produtos da Xamp, o que o amigo encontra aqui na sua loja? Olha, na minha loja existe todos os produtos de água pecuária que se necessário. Semente, adubo, medicamentos, inclusive a linha PET também, nós temos todo o medicamento de linha PET, grandes e pequenos demais. O que precisar, a Minas Rural está pronta para entregar. Tem médico veterinário para dar assistência também, informações? Temos sim, o médico veterinário, nós temos o agrônomo também na loja, em todas as lojas nós temos ou um técnico agrícola ou o agrônomo responsável. Vamos passar o endereço, que eu tenho certeza que tem gente já querendo vir para cá, né? Vamos lá. Então eu estou situado aqui na Cristiano Machado, número 2828, bairro União. Telefone? 3308-4949. É só procurar o Valdemar, que é o administrador dessa loja, com essa simpatia, pessoa super bacana, vai te atender super bem. Vem tomar um cafezinho, comprar o seu D-Fly, comprar o que você precisar, aqui você encontra de tudo, tá certo? Então, vem para o mundo Minas Rural. Vem junto, gente. Vem comigo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto